Se os insiders começarem a trabalhar a conta do N26 e mostrar para o banco, mostrar para o sistema que é possível melhorar o sistema do N26 no Brasil e ser um banco diferenciado, vai ser legal. Vocês que vão fazer o andamento dessa conta digital. Gente, o N26 começou uma rodada aí convidando as pessoas para ser insider. Já falei para vocês esse assunto e agora oficialmente o banco liberou uma galera aí, uma quantidade de pessoas brasileiros para testar o N26, tá? E muitos começaram agora a receber um kit de boas-vindas do N26 Insider. Está recebendo aí o cartão Gold do N26 sem anuidade. E as pessoas começaram a testar o cartão e o formato da conta digital do N26 sem tarifa. Segundo o N26, eles querem o quê? Trazer para o Brasil um formato de educação financeira. Educar os brasileiros em usar sua conta digital. Eu vejo assim, agora usando a analogia e o conteúdo. Eu vejo que eles estão vindo com uma proposta diferente, com um tema diferente. Porque apesar de nós ouvirmos falar de educação financeira, para que os brasileiros saibam usar a conta digital, hoje a gente vê um caso ou outro em bancos falarem esse assunto. E é bem assim, aleatório. Por exemplo, se nós pegarmos o Nubank, existe uma comunidade chamada NU, que eles trabalham os conteúdos aleatórios da comunidade. Se você pegar o C6 Bank, a gente não vê falar muito desse assunto a não ser falar de investimentos. Se você pegar, por exemplo, o Santander, o Bradesco, o Itaú, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, eles ficam falando muito de trazer para o cliente produtos. Eles não falam de educar a pessoa, e sim produtos. Por que eu falo isso? Porque é muito comum você ver, eu ver, o Santander te oferecer parcelamento de crédito. Isso aí não é educação financeira. Você vê o Itaú te oferecendo empréstimo com juros de 10%. Isso aí não é educação financeira. Eles podem tentar linkar uma coisa com a outra, mas em hipótese alguma isso aí é educação financeira. E o N26, ele vem com o propósito de ter tudo isso que os bancos têm, porém com a fala carregada à sua essência em educação financeira. Então, aparentemente, os insiders, que são os novos clientes do N26, devem começar uma nova onda, um prospecto do cartão, um prospecto da conta digital. E vocês que estão testando essa conta, vocês dois, essas duas mil pessoas que vão entrar agora, e mais uma quantidade que eles irão convidar pelo LinkedIn e do Twitter, vocês precisam fazer com que esse aplicativo, que é essa conta digital, que os cartões do N26 sejam os melhores do Brasil. Vocês que, essas duas mil pessoas que estão testando e vão testar a conta, vocês precisam fazer com que o N26 não seja aquele peixe morto. Ele começa vivo e morre no meio da praia. Vocês precisam fazer com que essa conta digital e esses aplicativos que eles estão lançando sejam realmente modernos, diferenciados e que façam com que a gente goste da conta digital. E isso só vai ser possível se os insiders souberem explicar, literalmente, para o N26, o que é que os brasileiros querem. Então, para que vocês conheçam o N26, ele é uma conta digital que, na Europa, ele é muito famoso, ele é muito forte, esse banco digital, e que chegou no Brasil agora e que já começou a testar a sua conta digital e os cartões com os brasileiros, para um grupo que já foi escolhido, chamado Insiders, né? No entanto, esse conceito do N26, em trazer para cá esse modelo de uma conta digital internacional, é interessante. Eu vou falar uma coisa para vocês, o que eu penso. Quando lançou o Insiders, chegou, se eu não me engano, quase 200 mil, desculpa, quando chegou aqui no Brasil, chegaram aí pedido para abrir a conta, quase 200 mil pessoas, 200 mil pedidos para ter a conta do N26. Eu não vejo, eu vou falar o que eu penso para vocês, eu e o Leandro, eu não vejo o N26 ser um banco que vai atropelar o C6 Bank. Eu não vejo o N26 atropelar o Nubank. Eu não vejo o N26 atropelar o Inter. Eu não vejo o N26 atropelar os bancos digitais brasileiros, apesar do diretor ser brasileiro da Cielo. Não vejo. Por que eu não vejo? Porque é muito pouco pedido, por mais que eles não fizeram mídia, o Nubank também não fez. O C6 Bank, quando chegou, também não fez. Foi tudo no gogó. Então, eu achei muito pouco pedido de um banco digital para uma chegada no Brasil. E você sabe, como eu sei, que 200 mil pessoas, nem todos serão aprovados em crédito, nem todos serão aprovados com limite. Então, é como se eu vejo assim, nesse momento um banco neon, que está tentando chegar aí a ponto de querer ganhar o mercado. Seria mais ou menos isso. Eu acho que se os insiders começarem a trabalhar a conta do N26 e mostrar para o banco, mostrar para o sistema que é possível melhorar o sistema do N26 no Brasil e ser um banco diferenciado, vai ser legal. Vocês que vão fazer o andamento dessa conta digital. Eles liberaram para um grupo de duas mil pessoas que viraram insiders e eles estão chamando aos poucos esses duas mil pessoas para testar. Aí eles vão mandando um presente para o cliente em casa, que é um símbolo do cartão Gold, o kit de boas-vindas. É uma caixinha simples com alguns brindes lá dentro de entrada. Mas é uma coisa diferente do que os bancos fazem. Alguns mandam aquele envelope bobo, cartão Gold, outros mandam uma caixinha. Então assim, tirando o Rappi, que foi o mais avançado num cartão Gold, numa caixinha, o N26 mandou numa caixinha. Por exemplo, você viu que o Nubank mandou numa caixinha o metal deles. O N26 é parecido. É uma caixinha preta com um brinde dentro lá. Achei legal também. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti